Passageiros vivem momentos de pânico após porta de avião russo se abrir em pleno voo a 41 graus negativos. Os 25 passageiros e tripulantes que estavam a bordo de um Antonov An-26, nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, viveram momentos de pânico após uma das portas da aeronave russa se abrir e a cabine despressurizar, quando voava sobre a Sibéria na Rússia, a região mais fria do mundo. A temperatura estava em 41 graus negativos no momento do incidente. Os chapéus pertencentes aos passageiros voaram de suas cabeças e desapareceram no ar frio. O piloto foi forçado a fazer um pouso de emergência em condições bastante adversas, em pista coberta de neve, pois a bagagem fora sugada para fora do avião, de acordo com uma agência de notícias. Os gorros dos passageiros sumiram, depois que a porta traseira se abriu, logo após a decolagem do aeroporto de Magan, na cidade de Yakutsk, em uma das regiões mais frias do mundo. O homem que filma o incidente do pesadelo aéreo é ouvido xingando em estado de choque pela porta aberta atrás dele. No vídeo, é possível ouvir um ocupante da aeronave dizendo, um homem sentado na parte traseira do avião quase foi levado pelo vento. Ele tinha acabado de afrouxar o cinto de segurança e ele quase foi sugado para fora do avião. A porta do Antonov, usada para carregar carga e bagagem, é normalmente isolada dos passageiros na parte de trás do avião, mas foi vista batendo descontroladamente. Ninguém ficou ferido. O incidente incomum está sendo investigado. O Antonov An-26 é uma aeronave para uso civil e militar, com quase 24 metros de comprimento. Na configuração máxima, pode comportar 40 passageiros. Obrigada por assistir este vídeo. Deixe seu comentário e aproveite para apertar o botão do like. Inscreva-se no canal. Obrigada! Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.